Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem pessoal, também estou bem graças a Deus e hoje eu venho falar para vocês uma coisa que eu achei muito engraçada, eu dei muita risada só que eu guardei já do começo do mês passado, eu guardei até agora para mostrar para vocês porque hoje que meu marido recebeu e amanhã que ele vai comprar o outro telefone eu vou mostrar para vocês a situação que estava o telefone dele, eu dei muita risada de eu mexer no telefone dele lá que estava com o som muito baixinho, não escuta daqui, não escuta o telefone tocar lá no ponto aí eu falei para ele, vou olhar o que está acontecendo, que o som dele está muito baixinho eu pensava que era outro problema, mas eu vou mostrar para vocês primeiro eu vou pedir para vocês, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí e se você já é inscrito, deixe seu joinha se você gostar do vídeo e comenta o que você achou também porque eu sei que você vai dar risada, porque eu dei risada, eu achei muito engraçado porque tem coisa que dura pouco tempo e já estraga, mas o meu marido estragou e ainda está funcionando recebe ligação diariamente ali, normal, nem parecia que estava naquela situação por dentro eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vão dar risada um pouco comigo pessoal, meu marido fala que o telefone está estragado, tem que levar para arrumar, alguma coisa do tipo eu vou tirar ele daqui para ver o que está acontecendo, porque nós vamos ter que comprar outro telefone mesmo eu vou tirar daqui, eu não sei quanto tempo tem esse telefone, que quando eu conheci meu marido quando eu casei com ele, ele já tinha esse telefone, eu nunca perguntei para ele quanto tempo mas deve ser bem antigo, porque ele já faz 20 anos que mora aqui então eu vou tirar daqui para mim ver o que está acontecendo olha a agenda telefônica dele do tempo que ele era sozinho, a parede era agenda e ele marcava aqui, ele não gosta que apague esses números aqui então pessoal, eu vou tirar daqui para mim ver o que está acontecendo eu nunca mexi aqui ainda vou pôr aqui vou ver, né falei para ele, deve ser pilha alguma coisa, mas eu não sei se o dele é igual olha, não é para menos que o telefone não vai estar funcionando direito, o som está fraco olha aqui, o negócio está até enferrujado, eu acho que nem vai sair mais vamos ver, eu vou pegar uma coisa para tirar aqui vou tentar aqui tirar com a chave, mas eu não sei se vai dar certo aqui está duro o negócio, eu vou tentar primeiro, depois eu falo pessoal, de tão velho que está, chegou até olha, até grudar a molinha na pilha imagine o tanto de tempo que faz que está esse telefone aqui vou ver se eu consigo tirar, né ah, desgrudou, mas olha chegou a sair pedaço da bateria, ó eu acho que não vai prestar porque vou testar, colocar uma pilha aqui para ver uma velha aqui, se ela der sinal eu compro outra pilha para pôr, outras pilhas para pôr aqui até quando, porque ele vai comprar outro telefone agora dia 1º de setembro ainda daí vou só testar aqui para ver se tem fundamento eu testei aqui, ponhei a pilha, deu sinal ó, deu sinal, bem mais alto que estava antes então eu vou comprar a pilha nova, vou pôr nele para a gente usar até o dia que ele receber o pagamento dele para ele comprar novo então pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês e se vocês acharem engraçado esse coisa tão velho assim comente aí, pode dar risada porque eu achei engraçado também beijo até o próximo vídeo mas isso é sinal que é uma máquina boa porque para durar tudo esse tempo de chegar a estragar lá dentro a pilha e não estragar o aparelho é porque é coisa boa, né então é isso pessoal, beijo e até o próximo vídeo